Música Ah, e aí, garela? Tchutchuku, tchutchuku chegou É levinha? Você que é forte, cara É pesadinha Vai começar o show, vovó Vai se impressionar Vai, vai, vai começar a palhaçada Tendendo o tchutchuku de verdade Para trazer alegria É o tchutchuku Palhaço tchutchuku Faz de conta que ninguém me viu ainda E vai começar o show Senhoras e senhores Preparem seus coçarões Vem aí O palhaço tchutchuku Tchutchuku Bom dia Como vai sua tia? A minha tia Maria veio da Bahia outro dia Tá morando em Cotia Eu fui na casa dela Tava chupando merosia Embaixo da pia Chorando de alegria Vendo de uma bacia de água fria Morrendo diazinha Matando de fia Tchurrinha, sabia? Pão Paralempo Pão Paralempo Mais ou menos Pepererepe Pepererepe Pipiripi 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 é lá no banheiro Senhoras e senhores Crianças e crianças Eu sou o palhaço tchutchuku Chapilhão Fique na cabeça minha Vai ficar Que foi isso? Sai patilhão Que as festas sofrem Sai patilhão Patilhão não sai pessoal Fique aí patilhão Agora é o seguinte Quem gosta de circo? Quem é bonito? Quem é espanto? Quem é legal? Quem tem gente? Quanta ovo? Quanta ovo! 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 Ela não salta! Por que será que ela ficou parada no arco? Em silêncio pessoal Eu vou dar uma bisoiada Uaaaaaaaau! Tem um bicho lá dentro Desse tamanho É uma shibiga Foi ela que cirugou minha mala Ela vai fazer pum É isso rapaz Não pode fazer pum na frente das pessoas Sabe de onde veio o Yoyo chinês? Do Paraguai esse aqui Quem gosta de mágica? Ele se tornará o mágico completo Ciruga aí Agora não pisca hein Porque nós vamos fazer o JP Ah! Essa é boa Segura JP Matar o menino JP Como é que pode uma coisa dessa? Para JP A varinha mágica Agora ela cadava Segura JP Segura JP JP é mágico mesmo Desenquimicava donas Carasalarias Enquimicava carinha As cavidades terminou Enquimicava caras Isso mãe também Aperta bem forte por favor Pode chicar mais Isso Está forte? Você está firme? Ele vai cobrir minhas mãos Quando ele cobrir a gente começa a contar Eu só vou bater direitinho Eu já falei Eu já falei Ei neném Stream e micro trick É o que você tem Aperta o botão do elevador Aperta o botão do elevador Aperta o botão do elevador Aperta o botão aqui não Aperta o elevador aqui ó Vamos subir para o segundo andar Segundo andar da mãozinha Eu vou dar uma volta com o Fabinho, tá pessoal? Agora é já, socorro, segura a Fabinho, segura a Fabinho, segura a periferia, vai que o pé tá escapulindo o Fabinho! Esse foi o seu do Palácio Tuchuco! Tchau, tchau!